Oi, eu sou o Mário. E eu sou o Zé Mário. Hoje nós vamos apresentar um pouco das câmeras DSLR, o que elas são, quais as principais características, suas categorias e por que elas são tão utilizadas por profissionais da área de fotografia e filmagem. As câmeras DSLR recebem esse nome e vêm de Digital Single Lens Reflex. A grande diferença delas para as câmeras compactas é o caminho da luz, ou seja, o caminho que a luz faz por dentro da câmera. Nas câmeras compactas, o caminho que a luz faz é bem simples. A luz entra diretamente pela lente e chega de forma reta no sensor, e é produzida na tela de LCD. Esse princípio é o mesmo que é utilizado também em smartphones. Já nas câmeras DSLR, o caminho que a luz faz é um pouco diferente. A luz entra por uma lente, a luz vai entrar aqui por dentro, vai bater nesse espelhinho que está aqui dentro da câmera, vai subir, bater num prisma e você vai poder ver a imagem aqui nesse buraquinho, que se chama Viewfinder. Mesmo com a câmera desligada, você consegue ver a imagem através desse buraquinho. Funciona como uma luleta, apenas os elementos ópticos. A grande maioria dessas câmeras DSLR também possuem um visor LCD, que funciona como as câmeras compactas. Esse espelho também tem a função de proteger o sensor, porque somente quando você tira uma foto, é que ele sobe e expõe o sensor. Então, em todo o tempo, esse espelho está protegendo o sensor. O que faz essas câmeras DSLR serem tão utilizadas por profissionais da área de fotografia e filmagem, são três características. A primeira delas é que elas possuem um sensor significativamente maior que o das compactas. E quanto maior o sensor, mais qualidade de imagem. As compactas não podem ter um sensor tão grande, afinal, senão, elas não seriam compactas. A segunda característica muito importante é que elas possuem uma flexibilidade enorme. Elas possuem lentes intercambiáveis, flashes dedicados, disparadores, acessórios, bolsas, baterias, cartões. E esses equipamentos, eles não se desvalorizam tão rapidamente quanto no mercado das compactas. A terceira característica, e não menos importante, é a velocidade de disparo e a velocidade de autofoco que essas câmeras DSLR possuem. Ela possui uma tecnologia de autofoco por detecção de fase, que é diferente das câmeras compactas, que utilizam uma tecnologia de foco por detecção de contraste. No mundo dessas câmeras DSLR, existem três categorias bem distintas. A primeira delas, seria as câmeras de entrada, ou também chamadas de semi-profissionais. São as câmeras na faixa de R$ 1.000 a R$ 4.000, que elas possuem um sensor grande, maior que o das compactas, mas não tão grande no tamanho 35mm. Algumas câmeras desse segmento, são a Canon T5i e a Nikon D5200. A segunda categoria de câmeras, são as câmeras profissionais, ou também chamadas de câmera full frame. Full frame, porque ela tem um sensor tão grande quanto 35mm das câmeras analógicas antigas. Algumas câmeras nesse segmento, são a Canon 5D Mark III e a Nikon D810. As câmeras nesse segmento, variam entre R$ 9.000 a R$ 15.000 no mercado brasileiro. A terceira categoria, é o segmento das câmeras full frame top de linha. Então elas também tem um sensor grande, de 35mm, mas possuem algumas melhorias. O que eleva o seu preço. Algumas câmeras nesse segmento, são a Canon 1DC e a Nikon D4S. A faixa de preços nesse segmento, varia de R$ 15.000 a R$ 30.000. Agora você já sabe como funciona uma câmera DSLR, princípios do funcionamento, a principal diferença delas para uma câmera compacta, e também as diferentes categorias, as principais vantagens desse segmento. E aí, gostou desse vídeo? Clique em gostei aqui embaixo, e deixe seu comentário. Quer assistir mais vídeos de fotografia? Clique aqui nos vídeos ao lado.